Tem um resumo assim, Duda, da participação da agorizada do Sub-9 nesse ano. Excelente. No resumo, a palavra é excelente. Que nem o Guilherme comentou, a gente começou um ano muito abaixo, muito aquém do que a gente tinha como perspectiva. Por quê? Porque a Sub-9 passa por uma fase de transição. É o menino que está no núcleo treinando recriação e quando ele sobe para a competição ele tem que redobrar o que ele fazia no núcleo. E aí então a gente iniciou engatinhando, meados de abril, maio a gente já estava num nível já considerável, competitivo, muito bom. E aí então eu resumo essa final do Itália, a conquista na Copa Ítalo-Germânica como excelente. Pelo desempenho da meninada foi nesse estágio aí que a gente chegou.